Ela que é da Ucrânia, é a sexta a se apresentar. Ela que é da Ucrânia, é a sexta a se apresentar. Ela que é a sexta a se apresentar. Ela que é da Ucrânia e a Rússia. E o esporte ucraniano sempre de muita força. E a apresentação agora da Polina Karikanati. Infelizmente, a Polina começou ali com duas perdas da bola. Acho que ela acabou se desconcentrando ali porque foi o primeiro lançamento da série dela e ela já cometeu aquele erro ali que foi grave, porque ali ela perde todo o lançamento dela, mais a perda da execução, do artístico que vai ser afetado ali. E aí depois ela acabou cometendo mais uma falha, foram duas falhas seguidas. Eu achei que ela ia acabar se concentrando para o final da série, mas conseguiu se recuperar para o final da série. Isso foi muito bom para ela. Ela conseguiu superar os dois probleminhas do início, mas a gente vê aí na cara dela. Ela conseguiu superar os dois.